Olá, eu me chamo Dreele Matos e irei apresentar o trabalho com o título Avaliação da amplitude articular em atividades distintas, capturadas via sensores iniciais no estudo preliminar, que tem como autores Dreele Matos Silva Strasulas, Rodrigo Guedini Geller, Ione Cardoso Corrêa, Fernando José Herkrat, Bruno da Vega Turner e Jansen Atier Strasulas. As condições de trabalho e o tipo de atividades realizadas pelos trabalhadores podem impactar na saúde do trabalhador e também influenciar na sua produtividade e também no risco ergonômico de um ambiente de trabalho. De acordo com a literatura, há uma grande prevalência de distúrbios musculosqueléticos nas indústrias do setor de eletroeletrônicos. Isso se deve pelas posturas inadequadas, pelas atividades repetitivas exercidas por esses trabalhadores, o que faz que o risco ocupacional seja aumentado. A gente pode fazer a avaliação do risco ergonômico de um posto de trabalho através de diversas formas e técnicas. Uma delas é o X-Sense, que é o conjunto de sensores iniciais vestíveis, que é uma tecnologia inovadora e permite analisar o ambiente de trabalho durante a sua execução. E esse trabalho teve como objetivo comparar a cinemática da articulação do ombro durante atividades laborais que apresentam maior frequência de utilização do membro superior direito e esquerdo. A metodologia utilizada foi um estudo de intervenção de abordagem quantitativa, foi realizado com uma participante do sexo feminino de 26 anos de idade e foram simulados dois postos de trabalho em bancada. O posto 1 foi realizado a montagem de caixa com a colocação de quatro componentes, utilizando com maior frequência o membro superior direito. O posto 2, uma montagem de caixa com a colocação de etiqueta e componentes, utilizando com maior frequência o membro superior esquerdo. Os movimentos analisados foram flexão, extensão, rotação interna, rotação externa e abdução. A partir de dados coletados do EXENS, foi realizada uma média e desvio padrão a partir do pico de cada um dos movimentos em cinco ciclos de trabalho de cada um dos postos. Essa figura mostra em graus cada um desses movimentos e foi observado que durante a realização de atividades laborais que utilizem com maior frequência um dos membros superiores, direito ou esquerdo, as maiores amplitudes de movimento na articulação do ombro foram observadas no membro oposto, o qual é exigido com menor frequência. Isso pode ser devido à necessidade do trabalhador alcançar ou pegar componentes disponíveis na bancada. Pensando nesses achados, a rotação entre postos de trabalho distintos favorece a uma alternância do tipo de demanda biomecânica, uma distribuição das cargas de trabalho, equilíbrio do efeito repetitivo sobre uma mesma articulação, variação da intensidade da atividade muscular e da sobrecarga articular. Mas para que uma rotação seja feita de maneira efetiva, exige uma análise da tarefa de maneira específica, verificando as demandas musculares para que elas sejam distintas. Como conclusão, sugerimos que nos postos de trabalho que realizem a rotação, devem ser analisadas as cargas de trabalho nos dois membros, considerando a necessidade do trabalhador apanhar objetos que estão mais distantes ou mesmo manusear outros objetos no seu posto de trabalho, o que pode gerar maior sobrecarga articular, mesmo quando esse membro é utilizado com menor frequência. Essas são as nossas referências bibliográficas. Esse estudo foi realizado no Biomec Lab na Universidade do Estado do Amazonas. Muito obrigada pela atenção!